O brasileiro João Chianca, ou Chumbinho, venceu sua bateria nesta segunda-feira e avançou para as quartas de final do surf nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em um mar com ótimas ondas, ele venceu uma disputa acirrada com o marroquino Hansi Bouk Hian, por 18,10 a 17,80. Na próxima fase, ele vai enfrentar o compatriota Gabriel Medina, que mais cedo deu show e venceu o japonês Kanoa Igarashi, que o eliminou em Tóquio em 2020. A superioridade ficou clara nas notas, 17,40 para o brasileiro contra 7,04 para o adversário. A notícia ruim para o surf nacional foi a eliminação de Felipe Toledo, ao perder para outro japonês, Inaba Rio. O paulista bicampeão mundial obteve uma pontuação total de apenas 2,46 e foi superado pelo japonês, que conseguiu seis. No feminino, Luana Silva, Tatiana Weston Webb e Tainá Hinkel vão disputar as oitavas de final. A prova estava prevista para esta segunda-feira, mas foi adiada devido às condições do mar.